É isso aí, paixão, viajo porque preciso, voltei porque te amo, deixa cair! Só existe um caminho pra nós dois, não adianta nem tentar variações Já bebeu da mesma água que bebi, batizou com seu amor o meu coração Não adianta lamentar o que passou, é por isso que eu peço não se vá Fui parceiro nos momentos mais felizes, se agora o nosso amor está em crise Fique aqui, pois haverá anos de enfrentar São as crises de amor, nem por isso te amo menos Nem por isso nem por nada, não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada Mesmo que haja crises de amor, nunca vou me separar de você Conhecemos mil segredos um do outro Muitas vezes nós amamos confiante Conheci você no auge do amor E você me conheceu no mesmo instante Já é tarde pra jogarmos tudo fora Tanto tempo alimentando as ilusões Você sabe as reações dos meus sentidos E eu já sei como você tem reagido Tudo isso favorece as emoções São as crises de amor, nem por isso te amo menos Nem por isso nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada Nem por isso nem por nada É que eu sou pesada O que é muito interviewing Quando creram demais Eu acho que seu amor Nem por isso nem por r付 Batman Eu acredita novas Mas qual foi a melhor Com isso deve ter